E aí meninas e meninos, hoje o vídeo, conforme eu tinha prometido pra vocês Eu tô aqui no meu quarto pra mostrar um pouquinho sobre o meu boletim escolar Sobre os meus cantinhos de estudo, como as minhas gavetas de papelaria Vou mostrar algumas provas também Eu vou mostrar um pouco sobre o meu cantinho de estudo, como eu já tinha falado Acho que eu já falei isso na mesa, Mariana, tudo bom? Então, bora nessa! Gente, eu não sei se vocês sabem, porque eu nunca falei pra vocês Mas eu tenho duas escrivaninhas Essa escrivaninha aqui, eu adquiri recentemente, que meu pai me deu É de aniversário Gente, como isso ainda não é o tour, eu não vou mostrar com detalhes Mas se esse vídeo tiver bastante like, eu vou botar a meta de 2.000 likes, 2.500 E se a gente botar essa meta, aí sim eu faço o tour Nessa gaveta aqui, como eu sou boazinha, eu vou dar um spoiler Nessa gaveta aqui, nessa parte eu boto os marca-textos e canetas de ponta grossa E aqui eu deixo coisas mais aleatórias Que no tour eu vou mostrar o que tem dentro dessas caixinhas com mais detalhes Gente, como eu sou malvada, eu não vou mostrar essa gaveta Só no tour que eu mostro Então, 2.500 likes, eu faço o tour pela escrivaninha Com prazer, meu povo E na parte de cima eu posso mostrar, gente, porque não tem como não mostrar, não é mesmo? Aqui são as... eu não vou dar detalhes É que eu adoro dar detalhes, gente, sou muito detalhista É... caneta, hidrocor, lápis Aqui tem um unicórnio, uma luminária super fofinha Que a minha amiga Ana Sofia me deu Um beijo, Ana Aqui eu também não vou mostrar Também não vou mostrar Ah, mostra só esse Tá bom, eu vou mostrar Tcharam! Opa, querida, tudo bom? Não Gente, eu já fiz um vídeo, ele é um pouquinho antigo, mas Eu fiz um vídeo mostrando as minhas borrachinhas Na minha coleção de borrachas E como eu sou boazinha barra malvada Eu só vou mostrar duas gavetas pra vocês Essas outras duas eu mostro no tour pela escrivaninha Nessa primeira gaveta Eu boto corretivos, leak paper E até fitas decorativas Que caso você não saiba É tipo um corretivo Só que tem adesivo Adesivo não Imagens Na segunda gaveta Eu coloco Coisas meio que aleatórias, gente Aqui tem marcadores magnéticos Tem uma fita métrica Perdido nesse mundo E eu guardo também Três pendrives aqui Super fofinhos Gente, eu tô mostrando pra vocês Algumas das minhas canetas fofinhas Só algumas Porque eu ainda vou fazer pra vocês O vídeo completo das minhas canetas Mas se vocês quiserem Botem aqui nos comentários E deixem bastante like E essas canetas que eu tô mostrando pra vocês Eu já mostrei em outros vídeos de papelaria Caso você ainda não tenha visto Esses vídeos de papelaria Vão estar aqui nos cards E nessa gaveta aqui, gente Que eu não mostrei pra vocês Tem cada coisa mais fofinha Então bastante like 2.500 Aí eu mostro no tour E agora eu vou mostrar Minha outra escrivaninha Que eu deixo no meu computador Mas não deixe de ser um pedido de estudo, gente Porque é pelo computador Que eu faço alguns trabalhos Bom, era nessa escrivaninha aqui, gente Vem, produção Onde eu fazia o meu dever de casa Gente, era muito pequenininha Bom, chegamos nessa parte aqui É menorzinho Mas é muito fofinha E tem uma coisa mega legal Que eu quero mostrar pra vocês Que vai estar no painel magnético Aqui atrás Que eu já vou mostrar pra vocês 3, 2, 1 E... Tcharam! Gente, olha que fofinha Eu dei um jeito De usar esse painel magnético aqui Pra pendurar minhas medalhinhas Que eu já vou falar sobre elas E, gente, essas 3 canetas de sorvete Eu comprei lá com a Mari Almeida Com a Mari Almeida Esse vídeo agora que eu vou mostrar pra vocês É um pouquinho da papelaria Quando eu comprar as canetas com elas Mãe, eu preciso ir na borracha Pessoal, esse é o banheiro de sorvete Eu ia tirar aí do meu quarto Porém... Minha mãe me assou Tá caindo na minha cabeça Se eu tirasse Então é melhor deixar ele aqui, não é mesmo? Ele é muito fofinho Adoro fazer isso com as coisas Bom, como eu falei pra vocês É claro que eu tinha que ter Algumas canetinhas aqui Porque eu sou a louca da papelaria Eu adoro falar isso Aqui também tem mais caneta E aqui tem o porta-joias Que a Ana me deu Beijos, Ana E aqui é onde fica o meu computador Onde eu faço as minhas pesquisas Normal, gente Gente, eu vou explicar pra vocês Na minha escola é o seguinte É todo ano Em outubro Tem tipo uma maratona Eu acho que é a maratona do saber o nome É, é a maratona do saber E é o seguinte São três matérias Matemática, português E conhecimento de gerais Que é a história de grafice e ciência E também tem a medalha Que é a maior média da turma E bom Eu entrei nessa minha escola No segundo ano E eu já tô no quarto E no segundo ano Eu ganhei Quatro Não? Tudo bom? Não Eu ganhei três medalhas Que foi De português De conhecimentos gerais E de maior média da turma E gente No ano seguinte De 2016 Quando eu já tava no terceiro ano Foi o ano em que eu criei o meu canal Como eu tava Eu tava me dedicando muito No meu canal Toda feliz Eu dei o canal do YouTube Sabe o que eu ganhei, gente? Nada Eu não ganhei nenhuma medalha, gente Porque eu tava tão dedicada assim Nos vídeos do meu canal Que eu não estudei Não, eu estudei Mas não tanto como eu estudei Esse ano Em 2015 E no ano seguinte No caso Esse ano De 2017 O que eu ganhei, gente? O que eu ganhei? Três medalhas Essas também Opa Essas medalhas aqui Que eu ganhei esse ano Português Conhecimentos gerais Eu esqueci de falar Dessa medalha aqui, gente Da natação Eu botei aqui Porque eu vou botar, sabe, gente? Eu já ia falar gente E eu prometo pra vocês Que eu não falo mais gente Porque eu adoro falar gente Galera Chegou a hora De eu mostrar pra vocês As minhas notas Bom Eu separei Só algumas provas, gente Porque eu tenho bastante provas Então pegar todas Ia ficar muito cansativo ouvir Bom Essas aqui Essas três provas aqui São de português Ó Nessa prova aqui Eu tirei dez Eu fiquei muito feliz Gente Essa foi Não, peraí Deixa eu mostrar pra vocês A primeira A primeira prova Essa foi a primeira prova Que eu tive esse ano Então foi a de português Eu também fiquei muito feliz Que eu tirei dez Deixa eu explicar pra vocês, gente Eu tirei oito A prova valia oito Aí eu tirei oito E aqui no final Tinha uma outra mini prova Que valia dois Eu tirei dois Aí somando Deu dez Aí eu tirei dez Eu também fiquei muito feliz E essa foi a primeira prova Essa é a primeira prova, gente É a primeira Essa segunda prova Também de português Eu também fiquei muito feliz Que eu tirei dez E eu gosto muito de matemática, gente Vocês sabem que a minha própria Que a minha matéria preferida é matemática Mas sei lá Eu acho Eu acho Que eu tenho mais facilidade com português Tanto eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho tanta facilidade Assim pra português, gente Que todas as minhas medalhas Assim foram de português Eu não tirei uma de matemática Mas ano que vem É o meu último ano E eu tenho que tirar uma de matemática Eu só vou ficar muito triste Aí Essa aqui também tinha Eu vou mostrar também Uma prova de matemática Pra vocês verem Eu não sou tão ruim assim em matemática Eu não entendo Por que eu não tiro medalhas de matemática É o destino É a vida É a vida Tudo bem, meu Aí essa outra prova aqui Eu já mostrei pra vocês Que eu também fiquei muito feliz Que eu tirei dez E essa prova aqui Como eu sem querer Já tinha mostrado pra vocês Eu também fiquei muito feliz Que eu tinha tirado dez Aqui, gente Eu fiquei muito feliz E eu vou mostrar uma prova de matemática Porque senão vocês vão achar Que eu sou muito ruim, né Deixa eu ver Eu já vou mostrar meu boletim, gente Gente, olha só Eu mostrei provas pra vocês De português Eu tirei dez nas três Mas que eu A vida, nossa senhora A vida Foi aqui São duas provas Olha o que eu tive Eu tive uma semana de provas Isso foi lá em abril Acho que foi em abril Ou sei lá Acho que é abril mesmo Mas tudo bem Olha o que aconteceu Português Nove vírgula quatro Não seja uma nota ruim Mas eu vou mostrar Porque eu fiquei triste Eu vou mostrar pra vocês Porque eu fiquei triste Ó Português Nove vírgula quatro Aí a gente vem aqui Ui, desculpa Matemática Dez Matemática Dez Ciências Dez História Dez E geografia Dez Que ódio Gente Se eu tivesse tirado Dez Em português Eu teria tirado Dez Em todas as provas Mas a vida Ela foi muito má Comigo Eu trocaria Gente Eu trocaria Um Eu trocaria Todos os dez Que eu já tirei Nessas provas aqui Na minha vida Só pra ter Um dez Nessa prova aqui Gente Porque ia ficar tão bonitinho Desde todas as provas Gente A produção não para De falar assim Ninguém gosta de vídeo Não Gosta É sério Se você gosta De vídeo longo Bota aqui Hashtag Amo Amo Não Ninguém ama Adoro vídeo longo Porque aí sim A produção vai se ligar Ah tá Galera Gosta de vídeo longo Aí sim Né mãe Aí sim Você vai me deixar Falar à vontade Todo vídeo é o seguinte Minha mãe fala assim Acelera Acelera o vídeo Ninguém gosta de vídeo longo Mesmo que você não goste Bota Adoro vídeo longo Só pra produção parar De fazer isso Meu bem Tá mas Eu vou mostrar rapidinho Porque Também fica um pouquinho Já fiz o vídeo longo Vou mostrar rapidinho Gente Aí aqui Novamente em português Eu tirei dez Gente Não sei o que aconteceu Naquele vídeo Foi uma palhaçada Com a minha cara Dez em português Foi muito engraçado Gente Foi muito engraçado As minhas notas Porque eu tirei Não Vocês vão ver Eu tirei dez em português Eu não errei nada Gente Nada 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 Só que Eu esqueci de fazer uma coisa Em matemática Eu tirei nove vírgula oito Em geografia Eu tirei dez Em história Eu tirei nove vírgula oito E em ciências Eu tirei nove vírgula oito Também Ué Mari Por que é engraçado Gente Eu achei muito engraçado Na hora que eu recebi a prova Eu fiquei Um pouquinho idiota Um pouquinho Mas falei o que? Não falei nada Foi o seguinte Que eu só tirei dez Nove vírgula oito Aí ficou tipo assim Dez nove vírgula oito Dez nove vírgula oito Nove vírgula oito Eu achei engraçado Mas eu queria fazer nada Porque eu já disse Trilhante mesmo Mas eu adoro falar isso E agora fiquei sem gato Ó Que fofa Que fofa E eu e a Mari E a Almeida Gente O musical da Mari E o meu É esse daqui Eu e a Mari Vamos fazer um sorteio Em breve No musical E vocês já viram isso? Sorteio no musical É novidade pra mim E pra vocês Botem aqui nos comentários E bom gente O sorteio Vão ter dois ganhadores Vão ser Opa Dois óculos Um pra cada ganhador Duas camisas Um pra cada ganhador E dois jassocates Um pra cada ganhador E se vocês querem mais vídeos De papelaria Que eu vou gravar É só deixar aqui nos comentários E dar bastante like Porque aí sim Eu vou saber Que vocês querem Mas de qualquer forma Eu vou gravar também Eu amo papelaria Então gente Não se esqueçam Escrevam aqui nos comentários Hashtag Adoro Adoro vídeo longo Se você gosta Escrevam aqui Se você quer mais vídeos De papelaria Então deixem bastante like Gente Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Booguei Tô ótima hoje Né produção A gente não teve que repetir nada Não é? Um beijo na cidade Para todos vocês E seus próximos vídeos E tchau tchau Fui Tchau